Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as motivações do ato que determinou o afastamento da servidora Valéria Rosalina Dias de Santos, perita criminal da chefia do laboratório de DNA Forense, Sessão Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal do Instituto de Criminalística da instituição, após a tragédia de Brumadinho. Passa-se a primeira fase da hora do dia, a presidência, antes de passar a primeira fase da hora do dia, que compreende a votação de projeto, suspende os trabalhos por cinco minutos, então suspenso o trabalho. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O presidente se comunica que os projetos de lei 3.611-2016 e 3.8.6-2019 foram apreciados em reuniões anteriores. Sob a mesma, o projeto de lei 999, segundo turno, de autoria do deputado Bruno Engel, que dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à lei federal 9.613-03 de março de 1998 para os órgãos de segurança pública do Estado e da outra providência. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Está aqui o... É isso aqui, né? É isso aqui, doutor Matheus? É isso? É isso, a primeira página, a segunda e a terceira. Está faltando aqui, abaixo, está aqui. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 999, Comissão de Segurança Pública. De autoria do deputado Bruno Engel, o projeto de lei dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à lei federal 9.613-03 de março de 1998 para os órgãos de segurança pública do Estado e da outra providência. Aprovado o primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão, a fim de receber o parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 mencionado no regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 999-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal 963 de 3 de março de 1998 para os órgãos de segurança pública do Estado e da outra providência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal 963 de 3 de março de 1998 serão destinados a órgãos de segurança pública do Estado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que também decretar o perdimento. Artigo 2º, a destinação que se refere ao artigo 1º visa preferencialmente ao aprimoramento da atuação dos órgãos de segurança pública do Estado encarregados da prevenção, combate da ação penal e dos julgamentos dos crimes previstos na Lei Federal 963 de 3 de março de 1998, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 7º da referida lei e obedecerá critérios de defasagem pessoal, infraestrutura e equipamentos. Artigo 3º, os bens, direitos e valores de que trata essa lei serão destinados prioritariamente à infraestrutura e à reestruturação dos órgãos de segurança pública, à aquisição e aprimoramento da tecnologia, capacitação de agentes e autoridades. Artigo 4º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero de maneira muito breve agradecer a vossa excelência pelo relatório, agradecer aos membros da comissão pela votação unânime. Tenho certeza que esse é um projeto muito importante, que vai conseguir mais recursos para as nossas forças de segurança pública e fortalecer o combate à criminalidade. Então, fica o meu agradecimento à comissão de segurança pública. Nós é que agradecemos o deputado Bruno Engler. Vossa Excelência, um jovem deputado já chegou a essa casa e um sangue novo acaba por trazer também ideias novas, sugestões novas. E as sugestões que a vossa excelência trouxe aqui foram muito bem acolhidas por todos nós na comissão de segurança pública. E é mais uma ferramenta, mais uma ferramenta que nós temos à disposição agora. Certamente o projeto de vossa excelência irá a plenário na próxima terça-feira. Vou recomendar ao presidente dessa casa, que é, que tem a autoridade para pautar as matérias, para que o projeto seja colocado em pauta, porque é uma ferramenta muito importante em que as polícias, civil e militar, bombeiro militar, o sistema prisional, e bem lembrado aqui, inclusive, pelo nosso consultor, o doutor Matheus, até o COAF também. Nesse caso, ele é beneficiado no âmbito federal, porque também são órgãos que combatem a lavagem de dinheiro e a corrupção. Então, eu queria cumprimentar a vossa excelência, uma sugestão muito boa. Vossa excelência percebe que foi acatada de pronto desde o primeiro momento. Tive a satisfação de ser relator dessa matéria e eu tenho certeza que tanto a polícia civil e a polícia militar ficarão, eu diria, prestigiados com a... E também é uma forma de incentivar, é uma forma de incentivar as polícias civil e militar para que elas continuem a combater o crime. Principalmente, o crime mais comum que a gente observa aqui, que essa lei se enquadra perfeitamente, é o crime de trafo de drogas, que é um combate permanente que a polícia militar e a polícia civil fazem através das suas ações, operações e esse dinheiro do tráfego apreendido. Agora mesmo nós tivemos uma apreensão, agora pelo Ministério Público, em combate à corrupção aqui na cidade de Santa Luzia, que infelizmente nós tínhamos integrantes das duas polícias e demais servidores públicos participando. Mas é o tipo de ação do próprio Ministério Público, que também é órgão, viu, deputado Bonanimo, que também é um órgão que combate, mas nesse caso não é um órgão de segurança pública, também não será o destinatário da lei, mas é o tipo de corrupção, um dinheiro apreendido que tem que voltar para as forças de segurança pública, para os homens e mulheres de bem, honrados, trabalhadores, que estão aí na ponta da linha. Então eu fico muito feliz de ser relator da matéria e fico mais feliz ainda porque vossa excelência chegou e está contribuindo. Não é deputado efetivo da Comissão de Segurança Público, mas está presente a todo momento nos ajudando a aprovar matérias importantes, inclusive nos ajudando também nas nossas lutas de classe. É bom deixar aqui destacado o deputado Bruno Engler, tem sido um companheiro de primeira hora nas nossas lutas de classe. Então isso é muito importante. Eu queria deixar aqui consignado a contribuição que vossa excelência vem fazendo para todos nós. Indago aos colegas deputados se podemos passar para a fase da audiência pública. Passo a palavra, antes de passarmos para a próxima fase, só peço um pouquinho de paciência aos nossos convidados. Imediatamente passaremos à próxima fase. Espero também fazer uma audiência pública muito breve, porque os questionamentos como autor do requerimento e presidente dessa comissão serão rápidos e eu tenho certeza que com os devidos esclarecimentos e as recomendações da comissão, nós teremos uma audiência pública tranquila, esclarecedora e rápida. Passo a palavra ao iluso deputado Léo Portela e agradeço a vossa excelência a presença. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues. Estou aproveitando a oportunidade aqui na Comissão de Segurança Pública e é aqui que nós podemos discutir a respeito de criminalidade. É aqui que nós podemos discutir a respeito de bandidagem, porque fizeram uma grande bandidagem no Brasil e quem foi o responsável por esse crime foi a trupe que se diz artística do Porta dos Fundos, que fez um filme escarnecendo com a religião cristã, que fez um filme jogando na lama a fé dos evangélicos, dos católicos, daqueles que creem em Jesus. Então nós não podemos permitir, e aqui hoje, da Comissão de Segurança Pública, eu quero desafiá-los, eu quero desafiar ao Gregório do Vivier, eu quero desafiar a todos que compõem a Porta dos Fundos a fazerem um especial falando de Maomé. Fale que Maomé é um homossexual, fale que Maomé e Alá tem um caso, sejam homens, sejam machos, já que vocês são muito engraçados, façam isso, façam escarne do Estado Islâmico, da religião, do Islã, façam isso, são muito engraçados, são engraçadinhos, gostam de fazer troça com a fé alheia, então tenham coragem de fazer isso, ou então se é uma postura ideológica deles, eles estão querendo criticar o cristianismo por ideologia, critiquem então também a religião afro-brasileira, todas aquelas de matrizes africanas, é ideológico ou não é ideológico o que vocês estão fazendo? Porque vocês só criticam o cristianismo, não criticam religiões afrodescendentes, não criticam os cultos afro-ameríndios, por quê? Façam também um especial falando que Exu tem o caso Cogum, façam então um especial falando que a Pombagira tem um caso com, sei lá o nome da entidade, eu não sei o nome das entidades, não estudo essa religião a fundo, mas façam, por quê? Porque escarne-o com o cristianismo, escarne-o com a nossa fé, nós não suportamos mais, nós não aguentamos mais e o Brasil já disse um basta tudo isso, e é preciso salientar, isso é crime previsto no Código Penal. Obrigado, presidente Sargento Rodrigues. Senhor presidente. Agradecemos ao deputado Leoportella. Deputado Bruno Engler. Só complementar o que foi falado pelo deputado Leoportella, esse assunto foi trazido em plenário ontem também pelo deputado Carlos Henrique, um assunto importantíssimo que V. Exª traz aqui e que é crime. Excederam a liberdade de expressão e é vilipêndio de artigo de culto religioso, é crime e é uma total falta de respeito. Esse pessoal do Porta dos Fundos não tem nível, são desqualificados, gente baixa, gente desrespeitosa, que gosta mesmo de zombar da fé alheia e discriminar. E as pessoas já começaram a campanha, eu acho que a atitude mais efetiva que nós podemos ter, além de, é claro, as medidas judiciais que precisam ser tomadas, é cancelar a assinatura do Netflix. Façamos doer no bolso. Eles não são muito bacanas de publicar esse especial de Natal, botar na plataforma. O Brasil é um país que tem mais de 80% de cristãos. Que não recebam, então, o dinheiro dos cristãos. Não vamos financiar o escárnio à nossa fé. Eu acho que essa é a medida mais eficiente que a gente pode tomar no primeiro momento. Obrigado, deputado Lênia. Só de curiosidade, senhor presidente. Deputado Doutor Grilo. Só de curiosidade, você sabe de que partido eles são? Não sei qual partido da esquerda eles são. Ah, sim. Eu também entendo, doutor Guilherme, que com certeza não está no espectro daqueles partidos que nós pertencemos. Eu queria passar, nesse momento, a... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater as motivações do ato que determinou o afastamento da servidora Valéria Rosalina Dias de Santos, perida criminal da chefia do Laboratório de DNA, Sessão Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal do Instituto Criminalístico da Instituição após a tragédia de Brumadinho. Esta reunião poderá ser acessada pelo portal da RMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. A presidência registra e agradece a presença do doutor Luiz Carlos Ferreira, Corregedor-Geral da Polícia Civil, do doutor Tales Bittencourt de Barcelos, Superintendente de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil, do doutor Wilton Ribeiro Salles, Presidente do Sindicato dos Perícios Criminais do Estado de Minas Gerais, do doutor Marcelo Armstrong da Silva, Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, representando neste ato o presidente do Sindicato do Sindicato, o senhor José Maria de Paula, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, Sindipal. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta comissão, faço aqui as considerações iniciais. Laura, o requerimento está aqui? Está. Ele não está reduzido, não é? Ele não está reduzido, não é? Ele não está reduzido, não é? A presidência fará a leitura do requerimento, inicialmente que deu origem a esta audiência, para que a gente possa aqui, posteriormente, ouvir aqui o doutor Tales Bittencourt de Barcelo. O requerimento é o seguinte teor, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada a audiência pública para ouvir o senhor Tales Bittencourt de Barcelo, Superintendente de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil de Minas Gerais, quanto à motivação do ato que determinou o afastamento da servidora Valéria Rosalina Dias de Santos, perita criminal, MASP 4436127, da chefia do Laboratório DNA Forense, Sessão Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal, do Instituto Criminalística da instituição. Esclarece que a servidora é a única doutora em genética, com ênfase na área forense, na instituição, sendo perito criminal há 22 anos, com 16 anos de trabalho, exclusivo no Laboratório de DNA Forense, Sessão Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal, do Instituto Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais. Contudo, em que pese citar a qualificação e experiência, imprecidíveis no momento atual, pós-tragédia de Brumadinho, o senhor Tales Bittencourt de Barcelos determinou o seu afastamento na contramão do interesse público e da eficiência do serviço público prestado, assim, visando esclarecimento quanto aos fatos acima, quanto com o apoio dos pares. Bom, feita a leitura do requerimento, doutor Tales, nós queríamos que primeiro o senhor pudesse nos explicar aqui o que levou o senhor a fazer a transferência, da servidora, a perita criminal, e nós pedimos aqui que o corregidor da Polícia Civil acompanhasse, apenas fizesse um acompanhamento, porque se tiver algum ato sendo praticado que caiba a atuação da corregidoria, o corregidor já estando acompanhando e acompanhando na audiência pública de perto, com certeza terá condições, obviamente, no momento adequado, tomar as providências legais pertinentes. Foi por isso que nós convidamos o senhor, doutor Luiz Carlos, para que o senhor pudesse estar aqui acompanhando. Já que se trata de uma questão da Polícia Civil, julgamos pertinente que o senhor pudesse acompanhar. Sabemos que o senhor, neste momento, deixará, obviamente, de emitir a posição enquanto corregidor, mas o acompanhamento da audiência pública é importante para que o senhor depois receba a documentação por parte da Comissão de Segurança Pública de forma oficial. Nossa preocupação, eu já conheço a perita criminal já há um certo tempo, e não é a primeira vez que ela é removida das suas funções. Inclusive, o Sindipal vem acompanhando ela, inclusive disponibilizou. E, doutor Marcelo Amistron, esse caso me chamou a atenção porque, primeiro porque eu sou autor da Lei Complementar 116, de 2011, que disciplinou a prática, ou disciplinou a prevenção do assédio moral no âmbito da administração pública. Eu sou autor dessa lei e foi depois de muito debate nessa comissão, de muito acompanhar perseguições de servidores públicos, porque muitas vezes eu posso, o dirigente público, o administrador, ele pode simplesmente falar assim, não, não está sendo perseguido, não, nós colocamos ela ali naquela sala, ali tem um telefone, tem uma mesa, mas ela está num corredor. E no corredor, a lei prevê essa situação. Então, se você é concursado para uma determinada função e está exercendo uma atividade que não é sua, é necessário que o ato seja fundamentado, é necessário que o ato venha apontar a finalidade, fazer a motivação do ato, mesmo nos casos de cargo de livre nomeação e de confiança. Mesmo nos cargos de confiança, os princípios da administração pública devem ser obedecidos e norteados, porque senão, para que a gente ia, o constituinte originário, ia colocar o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade na administração pública. Então, seria muito mais uma casa, a administração pública, toda ela. Quando eu falo de administração pública, eu estou falando apenas da polícia civil. Eu falo da polícia civil, polícia militar, da Assembleia, do MP, do Judiciário, do Ministério Público, eu estou falando de todo, de todo o poder público. Senão, viraria uma casa de mãe Joana, ou seja, ou então o dono do feudo, o dono da fazenda, esse feudo aqui, eu mando aqui, eu faço do jeito que eu quero. Aqui trabalha quem eu quero nessa fazenda, eu ponho, quem vai virar o meu capataz vai ser fulano de tal. E nos preocupou muito, doutor Antônio Carlos, Luiz Carlos e doutor Tales, o senhor mesmo foi testemunha que as primeiras reuniões aqui, que antecederam a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI de Brumadinho, foram trazidas a efeitos por requerimentos deste deputado. Quando nós enxergamos a gravidade do fato. E aí a gente fica preocupado, porque a doutora Valéria, perita criminal, tem uma determinada formação acadêmica, que deveria ser muito bem aproveitada pela instituição Polícia Civil. E nesse momento, eu ouvi aqui, inclusive o senhor participou de uma das audiências públicas, tem um trabalho importantíssimo sendo desenvolvido por ela, à frente do laboratório, doutor Luiz Carlos. Tem um trabalho muito importante, além da chamada demanda reprimida, que é o atendimento, porque eu estive lá, nós visitamos o Instituto, inclusive, não sei se o senhor sabe, destinei emenda parlamentar para ajudar, uma emenda no valor de R$ 130 mil, doutor Marcelo, para ajudar, inclusive, no banheiro, para a construção de banheiro, para melhorias do Instituto, a pedido do doutor Dário, do perito Elber, e dos demais, da própria Valéria, que estava lá à frente, quando nós visitamos. Destinei uma emenda visando o bem-estar da Polícia Civil. Isso me chamou a atenção, doutor Luiz Carlos. Por quê? Era com essa formação. Depois, nós fizemos aqui a CPI de Brumadinho. E eu ouvi aqui, atentamente, os peritos, na época das primeiras audiências, que anteciparam a instalação da Comissão Parlamentar de Inquieta, que eu também sou autor. E ficamos lá seis meses, inclusive, com a parceria com a Polícia Civil, muito boa, com os delegados que estavam à frente e nos ajudaram muito. Fizemos uma parceria ótima entre a Comissão Parlamentar de Inquieta, de Brumadinho, e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E que, certamente, já está concluindo os seus trabalhos. Bom, ouvimos aqui a doutora Letícia Gambozzi, se eu não estou equivocada, no Instituto de Identificação. ouvimos os peritos criminais, médicos, legistas, e, em determinados momentos, foram nos dito assim, olha, primeiro a gente tem identificação, através da papiloscopia, depois nós temos as fases de medicina legal, mas, por fim, a última etapa, cabe o DNA. Porque é um processo muito mais detalhado, mais longo, um trabalho meticuloso, técnico, científico, e que aqui nós temos rendido diversas homenagens à Polícia Civil, por esse belíssimo trabalho. Então, doutor Tales, me causou estranheza a remoção dela. Será que a remoção dela atendeu os princípios da administração pública? E que princípios são esses? É o princípio da chefia? Não. Não é o princípio, é da administração pública. Atendeu, porque se atendeu os princípios da administração pública, nós estamos atendendo o interesse da sociedade. É por isso que o Constituinte colocou lá no capítulo do artigo 37. Então, eu fico preocupado. Uma servidora com a formação que ela tem, dedicada, e que, ao meu ver, a primeira transferência já não foi já não foi das melhores que ela sofreu em 2018, da remoção que foi feita dela lá no IML. Então, a gente me preocupou. Há algum caráter pessoal? Há alguma perseguição em desfavor da servidora? Porque, se tiver, nós já temos lei que disciplina. Além de estar todo escudado por essas questões, nós temos a lei que disciplina e veda a prática do assédio moral no âmbito das instituições públicas. Por isso, doutor Luiz Carlos, que eu julguei necessário convidar o senhor para que o senhor acompanhasse, porque, se há, é algo também que a corredoria precisa imediatamente intervir. Então, me preocupou, doutor Tales Bittencourt de Barcelos, se essa mudança atende os interesses da administração pública e, se, superado essas explicações, se o senhor conseguir trazer aqui que atende, melhor, se atende a algum tipo de perseguição pessoal em desfavor da servidora? Porque é algo que nós precisamos esclarecer. Essa servidora já teve problemas psicológicos de saúde mental exatamente por causa de outras transferências. Então, é bom que isso fique claro, porque nós não podemos conviver numa administração pública onde o servidor está sendo, em tese, perseguido e a gente não tem essa clareza. Se não estiver acontecendo nada disso, ótimo, melhor para a administração pública. Mas é bom que isso fique claro. Então, eu passarei a palavra ao senhor, porque é o senhor que hoje é o superintendente de Polícia Técnica Científica, a qual ela está subordinada. Vamos ouvir o senhor. Aqui nós não temos intenção, quero deixar isso claro para o senhor, de retaliar nem o senhor, nem a diretora do Instituto, me parece que é a senhora Carla, não temos intenção de praticar... Tem mais alguém aqui acompanhando o senhor de lá? Tem, acompanhando o sindicato... Não, não é? Tem duas peritas ali. Peritas? Tem Daniela e Flávia. Elas trabalham lá também no Instituto? Não. A perita Daniela trabalha na superintendência, a perita Flávia trabalha no Instituto. Ah, estão acompanhando o senhor? Estão acompanhando o sindicato. Ah, não, o sindicato. Ah, ok, ok. Bom, então é bom que elas estejam aqui e que acompanhem também. É muito bom que elas, enquanto peritas, estejam aqui e acompanhem. É bom se deixar claro, eu conheço um pouco do histórico da servidora. Então, talvez o senhor ache que a gente não saiba, mas eu sei. Inclusive, eu sei das perseguições que ela sofreu em face do senhor Sérgio Belas, que hoje já está aposentado. Só que eu não conheço nenhum dispositivo na lei que se transfere o ato de um servidor para outro, assim como não transfere a pena de um apenado para outra pessoa. A conduta é individualizada. E o Código Penal brasileiro, pelo menos fazendo pura analogia, o doutor Luiz Carlos, o senhor conhece tão bem, aplica-se à punição à medida da sua participação. Então, a gente conhece o outro histórico. Só que, se a servidora continua se sentindo injustiçada e perseguida, é bom que a gente tenha isso esclarecido. Então, nós não trouxemos o senhor aqui, não convidamos o senhor com nenhum intuito de praticar nenhum ato de constrangimento e de perseguição, de retaliação. Não. É porque essa história da perita Valéria Rosalina Dias de Santos, ela precisa ser passada limpo. Essa pessoa não pode ficar, continuar com o sofrimento e de saúde mental, tem que pedir advogada no Sindipol, pelo amor de Deus, porque fulano não gosta de mim, Beltano não gosta de mim. E, se o senhor estivesse na mesma condição, o senhor pode ter certeza. E eu tomasse conhecimento, a comissão seria escancarada para o senhor estar aqui sem problema nenhum. porque isso eu faço constantemente aqui na comissão. Eu queria, então, ouvir o senhor, que, às vezes, o senhor nos traz aqui as explicações que são convincentes e a gente até abrevia a audiência pública. O senhor tem a palavra. Fique à vontade. Boa tarde, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grillo e deputado Bruno Engler. Então, obrigado pela oportunidade de esclarecimento. E eu vou pedir licença só para dizer um pouquinho de um histórico de final de 2017 para cá, quando, à época, deputado, eu era diretor do Instituto Médico Legal. Foi naquela ocasião que eu conheci a pele da doutora Valéria, quando eu estava já no Instituto Médico Legal. Mesmo antes de ser chefe, salvo engano, ela já trabalhava no local, ela tinha estado no laboratório de toxicologia, não houve uma boa adaptação, segundo chegou o meu conhecimento. E aí eu ajudei a encontrar uma nova lotação dentro do próprio Instituto Médico Legal, que foi na parte de sexologia forense, que era um local que tem uma relação também com a atividade do DNA. E, do meu conhecimento, ela ficou satisfeita de ali estar, na sessão de sexologia forense. Ainda no final, mais para o final de 2018, deputado, houve uma... Eu fui oficiado perguntando se eu concordava em que ela fosse removida do ML. Salvo engano, eu acho que tinha um pedido dela para voltar para a criminalística. Eu me manifestei favoravelmente e, naquela ocasião, eu tomei conhecimento que ela seria nomeada chefe do laboratório de DNA, cujo nome regular é a sessão de bacteriologia e biologia legal. Então, a partir daí, ela foi nomeada e assumiu a chefia lá daquela sessão. Na virada do ano, fui convidado para a superintendência, saí da diretoria e fui para a SPTC, abreviadamente. E lá estou até o presente momento. Agora, mas nós estamos em dezembro, em novembro, houve uma alteração da diretoria do Instituto de Criminalística, assumindo na direção a doutora Carla Rogéria Vasconcelos. Quando houve essa mudança e em alinhamento com a chefia de polícia, com o próprio doutor Wagner, a gente deixou a doutora Carla livre para fazer a sua composição da equipe. Eu quero esclarecer para o senhor e para os demais deputados que, vinculados à SPTC, nós temos em todo o Estado mais de 70 sessões, deputados. A sessão de DNA é claro que ela é muito importante, nomeadamente, nesse momento. Nós temos mais de 70 sessões ao longo de todo o Estado. dentro da criminalística são 13 sessões e fora as sessões. O que o senhor chama? Sessões de quê? Sessões técnicas regionais de criminalística, como se fossem os pequenos ICs no interior e dentro do próprio IC mais 13 sessões. Cada sessão tem um chefe. Então, essas sessões, habitualmente, eu vou dizer muito sincero para o senhor, eu conheço muito a doutora Valéria. Estou dizendo, no geral, eu não conheço pessoalmente e aprofundadamente o chefe dessas 70 e tantas sessões. E é preciso que eu tenha um apoio, vou chamar assim de chefias intermediárias, para nos auxiliar nas escolhas de quem ocupará os cargos. Felizmente, graças à legislação, graças também a essa Assembleia, esses principais cargos ainda da Polícia Civil, como o senhor bem sabe, eles são de comissionados de recrutamento restrito, o que é ótimo, o que permite que haja uma gestão cada vez mais técnica. Bom, então, ao longo desse ano, 25 de janeiro, houve o rompimento da barragem e eu tive um contato muito próximo com a doutora Valéria, ao longo desses meses todos. E, assim, da minha parte, e o senhor... O senhor já era o superintendente? Sim, agora em janeiro, eu assumi dia 8 de janeiro, deputado. O rompimento da... O superintendente da Polícia Técnica Científica? Isso. Você assumiu dia 8 de janeiro? É, eu saí do ML, fui para a SPTC. E o doutor Dário, diretor? Já continuou. Ele já era, o doutor Dário era o diretor. Pois é, e continuou diretor nesse período do Instituto Criminalístico? Continuou. Isso. Isso. Então, ao longo desse ano, a minha proximidade com o laboratório de NIA foi muito grande, muito, e sempre na tentativa de prover o laboratório das melhores condições de recursos humanos e estruturais, estruturais, dentro dos limites que a gente consegue, as dificuldades que o senhor bem sabe. Nós contamos com aquele apoio aqui, não sei se foram uma ou duas que eu estive aqui, deputado, no início do ano, foi um apoio imprescindível, porque aquilo permitiu, haja vista uma reunião prévia que a gente teve com o MP com o controle externo da Polícia Civil, que autorizou a doação de bens e insumos à Polícia Civil, nomeadamente à estrutura da SPTC, tendo em vista a demanda imposta pela tragédia de Brumadinho. Bom, dito isso, o meu contato com a doutora Valéria ao longo de 2019, eu acredito, as mensagens de WhatsApp, não sei se vem ao caso, era duas, três vezes por dia, no mínimo. E era um contato da minha parte com ela e penso eu, que dela comigo, ela tinha pleno acesso, era muito tranquilo. E tenho que ser sincero porque, senhor, isso gerou até um certo desconforto na diretoria do IC, naquela época, porque a gente tinha, eu sou muito agitado, a gente tem uma pressão muito grande e uma parte disso é culpa minha mesmo. Eu procurava diretamente a doutora Valéria e a gente tratava de muitas coisas para dar agilidade ao processo. E isso caminhou ao longo desses meses e funcionou bem. O laboratório funcionou muito bem, tanto na parte da coleta de perfis genéticos, que a meta foi batida, a meta imposta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como, penso eu, uma avaliação que eu tenho e outros também têm dessa forma, que a parte de Brumadinho a gente tem sido bem sucedido, tanto a parte do IML quanto a parte do Instituto de Criminalística. Bom, dito isso, em relação ao meu relacionamento, especificamente com a perita doutora Valéria Rosalina, sempre considerei um relacionamento profissional muito bom e vou dizer para o senhor que muito amigável, um bom relacionamento pessoal. Nunca tive uma rústica que eu me recorde com a doutora Valéria. Nessa alteração da diretoria do IC, agora, meados de novembro, a própria diretora, eu não interferi em nenhuma das sessões, deputado, em nenhuma, a própria diretora fez, eu solicitei a ela, ela me perguntou e eu solicitei que ela, sim, o fizesse com o apoio da chefia de polícia, que ela ofereça a composição da sua equipe, retornando àquela fala inicial dentro do recrutamento restrito, que são os cargos da chefia de sessões. Nós tivemos... Então, a troca, a remoção... Não houve remoção. A substituição. Substituição. Da doutora Valéria Rosalina, não foi feita pelo senhor, mas sim pela Carla Rogéria Lobos e Ida Vasconcelos? Foi feita pela doutora Carla, ela fez... Mas ela é subordinada ao senhor, Sim, eu concordei. Eu estou dizendo que eu não participei. Eu solicitei a ela, monte a sua equipe da forma como o senhor achar mais adequado. E assim ela o fez. Ela fez, então, oito... Dez substituições dentro da equipe. Foram usados, foram publicados, só teve um ato que ficou meio desgarrado, que foi publicado uns cinco dias depois, mas o resto foi publicado de uma vez. Todos os atos. Então, teve a autonomia da doutora Carla na composição da equipe. Ela me apresentou a composição, eu concordei, não vou dizer que eu discordei, eu concordei, assim como concordou o chefe de polícia e comeate nomeação do governador e encaminhou para o governo para a publicação. Quero dizer ainda para a vossa excelência e demais deputados que a equipe do laboratório de DNA ela é altamente qualificada. A doutora Valéria é altamente qualificada, bem como o restante da equipe. É um laboratório que não é possível, por exemplo, no crime, sem desmerecer absolutamente o crime contra a vida, o patrimônio, o trânsito, são sessões importantíssimas, mas são sessões que eu posso dizer para o senhor que são sessões que o perito generalista, o que acabou de formar, ele consegue entrar lá e trabalhar numa boa após o treinamento da Cadepol. No laboratório de DNA, isso não é possível, deputado. Então, é preciso ter uma formação prévia. Então, quando houve a substituição da doutora Valéria, ela foi chamada na diretoria do IC, foi informada, ela me ligou, muito chateada porque ela estava saindo da chefia. Conversei, calma, Valéria, você vai continuar no laboratório de DNA. Foi a última vez que eu estive com a doutora Valéria Rosalina por telefone e, pessoalmente, não estive mais com a doutora Valéria. Então, expliquei para ela que ela tem muito a contribuir, ela tinha sido chamada para continuar no laboratório, como ela continua, numa atividade de controle de qualidade de gestão, ela tem um curso na Senasp que foi feito há uns dois meses atrás, no Nordeste, posteado pela Senasp sob qualidade de gestão. Então, ela foi convidada a permanecer nessa atividade dentro do laboratório e ela, assim como todos lá dentro, deputada, tem muito a contribuir. Agora, eu procurei dar autonomia à diretora que ela montasse a equipe da melhor forma possível, dada ao alinhamento que ela entendesse que teria, sim, o melhor interesse público para o melhor funcionamento. A doutora Valéria, ela tem muito a ajudar e muito a contribuir, porque conhecimento específico sobre o DNA, ela tem de sobra. Então, quando eu conversei com a doutora Valéria nessa véspera da mudança, ela se remeteu a essa substituição como se fosse algo pessoal. E eu expliquei muito à doutora Valéria que não tem nada de pessoal. foi um alinhamento da diretora com a nova equipe que ela compôs. E todos, não, mas a maioria dos cargos de chefia de sessão foram modificados para melhor alinhamento dos trabalhos internos do IC. E eu procurei dar autonomia para, eventualmente, não interferir e prejudicar o próprio alinhamento interno. Claro que eu sou responsável por isso também. Eu sou responsável por isso também, assim como o chefe de polícia é, deputado. Mas, não houve absolutamente nada de pessoal. Então, eu queria dizer ainda, a vossa excelência, que, no dia que eu conversei pelo telefone, falei, doutora Valéria, amanhã eu vou estar no estúdio criminalístico, vamos conversar por volta de duas horas? Lá eu estava às duas horas da tarde. Doutora Valéria, por algum motivo, não pôde comparecer. Então, eu acredito que, eu acho que as pessoas do laboratório são altamente capacitadas, acho que é muito importante, dentro da polícia civil e outras instituições públicas também, a gente formar lideranças, então, ela contribuiu muito, sei que ela pode continuar contribuindo muito. Ela, em momento algum, foi afastada das atividades do laboratório de DNA, houve uma alteração na chefia e a posição à qual ela foi convidada e, obviamente, eu procurei saber mais detalhes antes de vir para cá, eu tenho acompanhado, mas procurei saber mais detalhes ontem, antes dessa audiência, ela teve um trabalho externo recente para coleta de material de condenados nos últimos dias e, pelo que eu tomei conhecimento ontem, ela já estava em trabalho interno ontem, já em tratativas com o perito que assumiu a chefia no início dessa atividade de controle da qualidade de gestão. O perito que assumiu a chefia chama-se doutor Igor, é uma pessoa também igualmente qualificada, assim como a doutora Valéria, com muitas publicações, com várias publicações em periódicos científicos, não tem doutorado, tem mestrado, mas tem curso de gestão pública também, então é uma pessoa sob a nossa ótica, deputado, não obstante não ter sido especificamente a minha escolha, mas a minha análise é que é uma pessoa que está pronta a atender o laboratório e prestar um bom trabalho, e garantir o melhor interesse público. Sei da legislação, que o senhor foi autor, o projeto de lei, conheço ela já há algum tempo, acho que ela é muito importante, a doutora Valéria, ela nunca deixou de exercer as suas funções típicas do cargo, como eu já disse para o senhor e reitero, ela continua exercendo as suas funções típicas do cargo no laboratório de DNA, e rogo que haja um bom clima, que haja paz dentro do laboratório, da minha parte, e repito, a doutora Valéria sempre teve, não só a doutora Valéria, qualquer servidor vinculado à SPTC, sempre teve livre acesso a mim e a equipe, e eu espero que todos possam continuar tendo esse livre acesso, saibam que podem ter esse livre acesso. em resumo, deputados, seriam essas as informações que eu teria a prestar, mas estou à disposição, obviamente, para mais esclarecimentos. Bom, então o senhor tem conhecimento que, mesmo que o cargo seja de chefia e de livre escolha de quem está fazendo, ele tem que obedecer os princípios da administração, o senhor tem consciência disso, o senhor tem ciência disso, Tenho ciência, deputado. Tá bom. Vou passar a palavra ao doutor Marcelo Armstrong da Silva, vice-presidente do Sindicato Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, aqui representando o presidente Zé Maria de Paulo, uma vez que o Sindipol vem acompanhando o caso da doutora Valéria. Doutor Marcelo Armstrong, o senhor tem a palavra, fica à vontade. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa e o deputado Sargento Rodrigues, o deputado delegado Eli, nossos companheiros de lutas, doutor Luiz Carlos, doutor Tales e o nosso companheiro que são dos peritos. Então, a gente percebe essa questão da Valéria, a Valéria é filiada ao Sindipol, a Valéria tem 22 anos de perita, a Valéria, para muitos não saibam aqui, ela tem mestrado e doutorado, ela tem mestrado e doutorado em genética forense, ou seja, e coordenou esse grande trabalho da Polícia Civil, se não digo brilhante, onde a Polícia Civil conseguiu identificar 337 corpos, 37 só através do exame de DNA e 300 de fragmentos humanos, nós chegamos à identificação de 300. Isso tudo sobre a coordenação da doutora Valéria à frente do Instituto, à frente do laboratório de DNA do Instituto de Criminalistas, o que mostra por si só a competência da doutora Valéria. E a gente espera que todo ato administrativo, como bem disse o presidente da Comissão de Administração Pública, ele tem que ser, ele tem que ter um motivo. Você vai remover um servidor, ser comissionado, uma remoção, uma transferência, tem que ter um motivo, ou seja, um Estado de fato ou um Estado jurídico. Qual foi o motivo da remoção da doutora Valéria? Qual a fundamentação? Ou seja, todo ato tem que ter um motivo e a motivação. E nós, pelos que vejamos, não teve esse motivo e a motivação do ato da remoção da doutora Valéria. Então, a gente espera aí o esclarecimento por parte do chefe de polícia, do doutor Tales, da doutora Calas, não questionando. Nós queremos saber só o motivo e a motivação. O laboratório não está funcionando bem? Pelo que a gente vê, foi fantástico o trabalho do laboratório em Brumadinho. Então, é importante. e tem também o fato que há cinco anos atrás o Sindipol acompanha um procedimento de assédio moral. Acho que o doutor Luiz Carlos não estava na corrigidoria ainda não, não é, doutor? Cinco anos atrás. Não, não estava. Já estava lá? Não era o corrigidor. Não como corrigidor. Já era corrigidor? Não era o sujo. Não era o corrigidor. Já trabalhava lá. Então, parece que tem esse procedimento também que o Sindipol e os advogados acompanharam. Segundo a Valéria, tem o transtorno mental, a saúde mental dela e tal, esse assédio moral que ela estaria sofrendo por parte da chefia do Instituto à época. Isso foi feito um procedimento do assédio moral encaminhado para a corrigidoria. Então, é importante a gente ver como é que está essa situação, essas apurações aí, e realmente todo o ato administrativo tem que ser motivado, fundamentado, e para a gente evitar esses assédios morais que a gente sabe que é comum nas instituições de segurança pública. Então, a gente espera esse esclarecimento nesse sentido. É uma pena que a Valéria não pôde vir aqui. Eu tive até um contato, uma conversa com ela antes por telefone. Ela me disse que realmente, emocionalmente, ela está muito abalada com essa situação que ela vem sofrendo por parte do Instituto Criminalístico. Então, parabenizo o Sargento Rodrigues para criar esse debate. Doutor Eli também. A gente tem que debater, a gente tem que combater o assédio moral. Essa lei aqui, a lei complementar 116, foi na época do Sargento Rodrigues que ele foi o autor do projeto. Mas temos que efetivar ela. Nós temos que realmente funcionar. Então, nós estamos aí para o debate, nós estamos aí para acompanhar. E espero que todo o ato administrativo, desde uma remoção síndrome, uma transferência, ele tem que ser motivado, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, que fala dos princípios constitucionais. O princípio da legalidade, conforme o dizendo Rodrigues, pessoalidade, moralidade, eficiência pública. Então, todo o ato, seja ele vinculado ou discricionário, ele tem que vir com o motivo e com a fundamentação. Senão, pode se passar a ser um ato político, através de perseguições. Eu não gosto do fulano, eu vou transferir, ela vai ter remoção. Então, nós temos que realmente fundamentar os atos conforme os preceitos constitucionais. Essa é a minha contribuição aí para o debate. doutor Thales, antes de eu passar a palavra ao doutor Wilton, quem assina o ato da retirada dela do laboratório, do cargo e nomeou outra pessoa? É o chefe da Polícia Civil ou é o senhor? A substituição da chefia, ela vem da chefia imediata, no caso lá da direção. Então, quem assina o ato é ela? Não. Passa por mim, vai para o chefe de polícia com a minha concordância e quem assina o ato é o governador. É cargo de nomeação do governo. É um ato de assinado pelo governador. Então, ela fundamentou o ato e encaminhou para o senhor? Ela fez uma propositura de modificação da equipe gestora. Tem, não. Nós não estamos falando de remoção. Nós estamos falando de substituição em um cargo de chefia. Isso não tem que fundamentar. Doutor Elie, nós passaremos a palavra para o senhor daqui a pouco, mas tem que sim. A não ser que os administrativistas que eu conheço mudaram de ideia. Então, não só fundamentar e apontar a finalidade do ato, porque senão fica fácil. Fica muito simples. Mas era só para ter essa exata dimensão, porque eu vou aportar requerimento cobrando o ato. Ou o senhor trouxe o ato? Não. Não? Não está bom. O ato... Espera aí. Porque se for aquela simples publicação, eu tenho aqui. A publicação tem. Não, eu não quero a publicação. Eu quero aquela origem. Eu quero a origem. Então, se a origem é da doutora Carla, nós vamos encaminhar ofício ao senhor e à doutora Carla. Se não for um, vai ser o outro ou vai ser o chefe da Polícia Civil. Nós vamos pedir aqui a fundamentação do ato. Não é o governador que fundamenta. Isso eu tenho absoluta certeza que não é o governador. Passaremos a palavra ao doutor Wilton Ribeiro de Salles, presidente do Sindicato dos Perícios Criminais de Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Deputado Sérgio Rodrigues, deputado Eli Grilo, boa tarde. Boa tarde aos companheiros da mesa aqui. Deputado, eu vejo nessa situação da mudança da chefia da doutora Valéria Rosaleno um ato normal, um ato de... um ato da administração, da gestão da Polícia Científica, ou a atual diretora do Instituto, ela tem esse poder discricionário dela de fazer essa mudança. Tudo bem que tem que ter uma fundamentação. A partir da hora que ela fez essa mudança, colocando um profissional gabaritado no mesmo tanto da doutora Valéria, porque o perito Igor estava finalizando também o curso dele de doutorado na área de DNA, eu vejo que é uma situação normal. Porque nós tivemos também o nosso diretor, o ex-diretor doutor Dário, fazendo um excelente trabalho na gestão do Instituto Criminalístico. E ele também foi tirado do cargo, retornou para o Instituto Médico Legal. Então, eu vejo uma coisa de anormalidade, eu não vejo, em momento nenhum, vi perseguição no ato da chefia do Instituto Criminalístico, do próprio doutor Tales. É uma coisa normal, tanto é que todas as sessões do Instituto Criminalístico, se não me engano, apenas uma não foi modificada, não teve a chefia modificada. Porque, a partir da hora que a diretora assumiu, ela, como o doutor Tales falou, ela monta a sua equipe, o pessoal que ela vai conseguir lidar melhor, exercer um trabalho mais qualificado, mais tranquilo para ela na gestão dela. Então, eu vejo, nesse momento, não houve reclamação nenhuma dessas chefias junto ao sindicato de perseguição e outra coisa. Se a gente tivesse tido isso aí, também tomaríamos providência. Mas vejo bem transparente a gestão da doutora Carla na criação do grupo de trabalho dela. Então, se houve uma situação dessa de perseguição ou outra coisa qualquer, não chegou ao conhecimento do nosso sindicato. Então, eu acho que ficou bem claro. Eu até falei que poderíamos ter convocado a doutora Carla também, mas ela não foi convocada e ela que fez esse pedido de mudança. Eu acho que, se houver uma próxima, poderia ser convocada também, ser convidada, para ela poder explicar melhor. Mas eu vejo, nesse ato dela, se não está transgredindo a legislação, essa mudança dela, ela é uma mudança totalmente normal. Isso é da gestão, acontece, desde que seja bem fundamentada, bem tranquila, e tenha sido colocada no lugar uma pessoa qualificada. É só isso que eu tenho a falar, viu, deputado? Doutor Wilton, agradecemos o senhor e convidamos, inclusive, o Sinti Peck, porque entendemos naquele momento que talvez ela estaria vinculada. mas é até natural que o senhor se ouve, não chegou ao conhecimento do senhor. Então, é óbvio que não chegou ao conhecimento do senhor, mas chegou ao conhecimento do Sindipal, porque eu fui saber que ela estava afiliada ao Sindipal. Então, ela recorreu ao sindicato e que aqui, o doutor Marcelo Amistronk. O poder discricionário, ele tem limite, doutor Wilton, e como advogado e como especialista em direito público, é uma das matérias que eu mais de brucei em cima dele, o direito constitucional e o direito público. E mandei buscar, inclusive, essa obra, quem sou eu? Eu sou um rélis, estudante de direito, de Celso Antônio Bandeira de Melo, que trata da fundamentação, do desvio de poder do ato, que muitas vezes o ato está maquiado. O ato está maquiado. Nós conhecemos bem a administração, doutor Wilton, e o senhor sabe do que eu estou falando. A teoria do desvio do poder, olha, eu estou te mandando para ali, mas fica tranquilo. Não tem nada tranquilo. Estou fazendo o ato aqui, formalmente, quem vê de fora está tudo bonitinho, mas tem aqui o desvio da finalidade. Então, muitas vezes, a gente só conhece mesmo, agora é óbvio, se ela não foi lá e não fez nenhuma manifestação para o senhor, é óbvio que o senhor também não ia. Lá comigo eu vou saber se não houve manifestação. Mas foi até o Sindipal. E não foi por um acaso que o vice-presidente, o doutor Marcelo Amistrongo, está aqui. Então, é só para deixar isso claro. Eu prefiro tratar essa questão, doutor Tales, até mais de forma preventiva. na data de hoje, nós vamos pedir ao doutor Matheus e à doutora Harmonia, até que, com base, inclusive, nos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, que solicite, e aí eu já vou fazer, doutor Tales, o requerimento que seja enviado à senhora Carla Rogéria Lopes Vieira Vasconcelos, ao senhor Tales Bittencourt de Barcelos e ao Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil, que informe a comissão a fundamentação e que aponte a finalidade do ato quando da substituição da servidora. Dizer que o poder discricionário é, mas ela tem limite no poder discricionário. e o limite é a lei. E a lei, nós, primeiro, todos nós que estamos aqui na administração pública, temos que ir lá e fazer continência e falar, primeiro, os princípios da administração pública que têm mais força do que a letra de lei. Pelo menos é assim que me ensinaram no direito constitucional o direito público. Os princípios têm mais força do que a letra de lei. Então, o princípio é legalidade e impessoalidade. O doutor Tales, coincidência ou ironia do destino, foi ele mesmo, em 2018, em março, que promoveu o afastamento dela lá no IML. Então, por isso que eu perguntei. Agora ele está explicando. Olha, a doutora Carla montou a equipe, assumiu a direção e montou a equipe. Então, a gente precisava saber. É uma coincidência? Eu tenho registro aqui. Será uma coincidência porque ela sumiu lá e agora não quero ser aqui, eu estou te afastando? Ele está me explicando. Não, eu sou o superintendente, nós temos a diretora e a diretora quer montar a equipe. O que eu espero, doutor Tales, é que, e vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, o deputado e delegado Elegrilo, o que eu espero, doutor Luiz Carlos, e estou falando aqui com absoluta sinceridade. Não tem aqui nenhum senão por trás, não tem nenhuma, nenhum filigama por trás. O que eu espero é que ela tenha paz para trabalhar, que ela cuide tranquilamente da função dela, que ela exerça com satisfação, que ela não seja de olhado de cara feia, que ela não seja alijada, que ela não sofra aquilo que nós já disciplinamos na lei, que é a lei complementar 116, que é a prática do assédio moral. Eu vou muito mais à lei, doutor Hilton. Todos os servidores que trabalham no meu gabinete, no gabinete do doutor Elegrilo, são cargos de livre nomeação. Qualquer hora que a gente quiser chegar lá no gabinete e falar, vamos demitir fulano que a gente demite. Altera o salário, inclusive. Mas eu pergunto, qualquer um de nós que exercemos a chefia de recursos humanos, nós temos que ter a clareza. Essas coisas não podem acontecer. Eu estou com 21 anos de mandato, eu nunca fiz uma demissão de nenhum assessor que não realmente houvesse uma motivação. E eu nem precisaria, porque é livre nomeação, a caneta do deputado. Mas a gente não faz por quê? Por causa da injustiça. Porque quem está na parte de baixo do degrau, aquilo ali corrói a pessoa. e a prática do assédio moral aos olhos nu, ela é invisível. Você é perseguido de forma imperceptível. Quem está, não passa na sessão. Não, está tudo tranquilo. Não é, doutor Marcelo? Mas a perseguição. E foi de tanto ouvir servidor público que eu falei assim, não, peraí, eu tenho que disciplinar. Aí fui olhando o Código Civil, olhando a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, o tratamento desumano, fui pegando ali, falei, não, peraí, vamos disciplinar isso aqui. Aí nós tipificamos a conduta e prescrevemos sanção. Então, eu falo com muita tranquilidade. Eu já tive assessor que eu até dei muita vontade e tinha motivo de soma para demitir. Mas, às vezes, a pessoa estava prós de aposentar, eu falei, não, não vou cometer essa injustiça. E eu poderia demitir, não tinha ninguém que impediria, poderia ir na justiça, podia fazer o que for. Mas, eu falei, não vou esperar. Esperei, concluir o termo aposentador e falar, agora não preciso de você mais. Porque quem está na parte de baixo, e o senhor, doutor Luiz Carlos, como corregedor, por isso que eu pedi que o senhor acompanhasse, ouvisse com atenção. Óbvio, o senhor não pode emitir nenhum juiz de valor aqui, até que o senhor é corregedor e o senhor tem instância, não é? Mas, acontece, e nós sabemos que acontece, e o assédio moral, ele não é explícito, ele é sempre escamuteado, ele é sempre de forma mais invisível. Então, é às vezes uma pontuação, é no ADE, eu falo isso porque eu lido com o servidor o tempo todo. E a administração pública é terrível, terrível. Nós temos uma cultura, falei nós, falei nós, nós da administração pública, uma cultura que vai levar décadas ou séculos para a gente vencer. Então, é melhor que a gente faça a prevenção de todos os casos. É melhor que o corregedor geral esteja aqui e fale, olha, eu acompanho esse caso, mas não vamos permitir porque a Comissão de Segurança Pública da Assembleia nos alertou. Porque, se eu bater no meu gabinete, for chapeleiro, pessoa simula doença, dá o tumeno no trabalho e tal, eu faço uma entrevista antes, viu, doutor Luiz Carlos, a gente está acalejado também, 15 anos de polícia e 21 de mandato, a gente aprende alguma coisinha, a gente também não vai simplesmente recebendo e deitando o porrete na cabeça do outro que está do outro lado, não. Até porque, doutor Tato, o senhor esteve aqui no início, o senhor viu a responsabilidade que a gente tem com o mandato, quanto que a Polícia Civil foi ajudada, eu tenho que ir pressionando essa vale que é criminosa a restituir ao Estado, que ela não fez gracinha nenhuma, aquela geladeira que chegou lá, nós fomos lá, acompanhamos, visitamos lá, para ajudar, ajudar lá o Departamento de Meio Ambiente, o doutor Bruno Tasca, e pressionamos, cobramos, a Vale deu aqui um dia, quase que eu puxei orel do comandante do bombeiro aqui, do jeito que eu contava a história da Vale, parecia que a Vale era maravilhosa, a Vale é criminosa, reincidente, então nós pressionamos a Vale mesmo, pressionamos, pressionamos, para que a Vale restituísse, doutor Luiz Carlos, aquilo que ela fazia, ela fez as viaturas da Polícia Civil mais de 300 mil vezes naquele brumadinho e até hoje, com a perícia, com o médico legista, com a identificação, com os delegados para apurar, tem que reparar, o dinheiro é público, gasto com a viatura, com diária, com tudo, então você tem que reparar quem causou o dano, a tragédia, foram eles, então a gente pressionou, ajudou e até hoje pressionamos e utilizamos a comissão para isso, o senhor pode ficar tranquilo que não é nosso intuito, mas pelo menos uma coisa, nós temos que prevenir, senão o senhor sai daqui amanhã dessa audiência, ou alguém chega lá, doutora, a senhora Carla, lá fala assim, não, quer dizer então que, comissão de segurança, não, então, peraí, vamos dar guarda para frente, nós vamos acertar a sua carga, como dizia o pessoal lá da roça, então a gente tem que prevenir isso, nós estamos lidando com a administração pública, nós temos que prevenir para que não haja a prática do assédio moral, e ao ser identificada, ela tem que ser combatida, e é responsabilidade também de quem é chefe, principalmente de quem é chefe, porque ele não pode praticar, mas tem que combater, e neste caso aqui, o corregedor tem um papel fundamental, desculpe, deputado Alegri, se eu delonguei, mas é, a gente, a gente quer fazer aqui algo que sirva, inclusive, de forma pedagógica, e forma preventiva, ninguém aqui está, está, isento de, amanhã, sofrer um assédio moral, não, não, não fica achando que está isento, não, não está, passa a palavra ao doutor Eli Grillo, vice-presidente da comissão, o senhor tem a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de, de cumprimentar o nosso futuro prefeito de Belo Horizonte, Mauro, não sei se vocês sabem, Mauro foi policial nosso, inspetor de postos de caudas, muito, eu tenho muita honra disso, conversa muito com o Mauro, é um ídolo aqui na Assembleia. Eu gostaria de, de cumprimentar, o colega, doutor Luiz Carlos, delegado, corregedor geral, e, essa palavra prevenção, que foi dita aqui, acho que, a cojidoria, pode fazer muito bem isso, não é, doutor Tales, Marcialim, e eu estou, eu estou muito feliz de estar vendo vocês novamente, porque, depois que eu me afastei para a cirurgia, hoje eu estou reencontrando, companheiros da PC, complementar também, nossos, dos colegas peritas criminais, tenho uma grande admiração, mas muita, pelo setor de perícia, porque já me ajudou muito a esclarecer crimes, eu costumava dizer para o Mauro, que foi chefe da perícia em Uberaba, muitos e muitos anos, para o Sérgio Teixeira, que depois veio para cá, desde a época, eu comecei a trabalhar, quando era ainda, doutor Martins, chefe da perícia em Uberaba, hoje está até, parece com Alzheimer em Uberaba, então eu passei por muitos, como investigador de polícia, colega de trabalho, e depois como colega de trabalho na chefia, porque eu nunca me senti como chefe do setor de perícia, me senti, às vezes, muito mais como um conselheiro, pelo tempo que eu tinha de estrada, eu estou ouvindo aqui, o sargento Rodrigues disse que é 21 anos de mandato, e 15 de polícia, eu se juntar os dois atos dele, de deputado e de policial militar, não dá o que eu tenho de polícia, que são 42 anos, e eu não sou policial que fiquei atrás da mesa, não, sempre fui policial de frente, e nunca fui ouvido na corrigidoria como investigado, eu fui ouvido na corrigidoria em 42 anos, parece que como testemunha, então, e já sofri muitas transferências, muitas, mas eu nem vou procurar saber por que estão me transferindo, e olha que transferência tem razão, tem que se fundamentar o ato da transferência, da remoção, tudo bem, a remoção nós hoje estamos julgando ela muito mais como um pedido de remoção, e não como uma remoção obrigatória, mas a transferência sempre foi muito, foi sempre obrigada a fundamentação do ato, porque hoje já tem recurso judicial, e eu trabalhava como chefe da polícia de Araxá, como delegado regional, recebi um telefonema do chefe do departamento, para me comparecer em Uberaba, cheguei lá, falou, você está saindo da regional amanhã, publica seu ato, está bom, o bom cabrito não berra, eu aprendi isso, então, agora, você assume, e todas as vezes que eu assumi a chefia, como assumi a chefia de uma equipe de homicídios, troquei os colegas que tinha lá, que eu achava que eu precisava mudar, não coloquei ninguém, coloquei o chefe, você, o chefe da equipe, e pronto, assumi a delegacia regional de Araxá, mudamos o chefe da perícia, até a pedido, Marcelo Tomani, que é meu irmão, Alisson, Lívia, que está aqui hoje, que eu tenho grande admiração, Gustavo, que trabalhou lá, peritos, então, você muda normalmente, falou, olha, eu vou substituir, até para oxigenar a equipe, e isso faz parte do serviço público, basta dizer lá, bem, do serviço público, eu estou colocando, o doutor Tales, de chefe do setor, técnico regional criminalístico, do setor de perícia, então, isso é normal, eu gostei da fala do presidente do sindicato, Wilton, gostei porque, você disse a verdade, não vejo, não vejo nenhum ato de perseguição, de assédio moral, o assédio moral é um pouco diferente, diferente dentro da figura jurídica, você tem que ter a pretensão de humilhar aquela pessoa, e não é isso que está acontecendo, nós, olha, mudamos a chefia, o governo mudou, quantos secretários? Quantos secretários foram mudados? Quantos comandos da polícia militar foram substituídos? quantos comandantes de companhias, quantos, o que nós não gostamos, aqui, na comissão, e outro dia mesmo, nós defendemos uma posição dessa, tanto eu como Rodrigues, é uma política, vim aqui, porque não gosta do perito tal, não gosta do comandante tal, vim cá pedir para trocar, e nós recebemos isso aqui direto, então isso não funciona, o ato, ele é vinculado, e ato discricionário, o vinculado, ele é vinculado a uma decisão, todo ato, é a bem do serviço público, e é para a administração pública, não é para a pessoa, não é pessoal, não, o ato tem que vir com a impessoalidade, e o ato de substituição de uma chefia, é a coisa mais normal que existe, não é porque, agora, eu entrei na polícia, não foi para ser chefe, em todo lugar que eu vou, não, me desculpe, porque eu acho que isso, é chato para a minha instituição, ter que vir morrer aqui, ter que a comissão de segurança, chamar aqui, para poder tomar uma posição, apenas poderia pedir uma informação, por que foi que substituiu, eu, eu vejo assim, você substitui, aqueles, você confia, eu confio no Tales, vou para o Tales, confio no Marcelo, o Marcelo vai ser meu inspetor, vai ser meu chefe de cartório, vai ser meu chefe de perícia, do setor de perícia, houve mudanças por onde eu passei, e nunca ninguém, eu assustei, quando eu vi, eu pensei até que tivesse um ato de improbidade, ou algum ato de, falta de idoneidade moral, de idoneidade, uma coisa assim, que tivesse desonestidade inserido no contexto, mais a substituição, eu não vejo, o que eu vou fazer? Põe, substituiu, e daí, é chefia. Agora, eu conheci a Valéria, acho que eu falei com ela uma vez, muito competente, muito competente, agora, ela tem que saber que todos lá são competentes, não é só ela, e ela ser subordinada a um novo chefe, não é demérito para ninguém, não é demérito para ninguém, eu já fui subordinado, e depois virei chefe da pessoa, Domingos Carneiro Costa, todos os mais antigos conhecem, Marcelo conhece, foi meu chefe, me mandou embora para Aguari, e por um ato, covarde, mas eu, eu tolerei, voltei daí um ano depois, e assumi a chefia dele, e ele chegou para mim, e falou, o que você vai fazer comigo? Foi nada, se você trabalhar comigo, está perfeito, era meu delegado, e dizer, senhor, atividade, muito bem, então, eu não vejo, nenhum problema de assédio moral, doutor Tales, eu não estou aqui, não tem procuração do senhor, para defendê-lo, e seria muito complicado, se doutora Carla, que eu não conheço, não conheço, se doutora Carla indica, bom, eu posso montar minha equipe? Pode, monte a sua equipe, ela colocou lá, alguém no lugar da doutora Valéria, se vossa excelência, se o senhor, não aceita essa posição, seria, uma situação muito difícil, para a doutora Carla, como é que ela ia administrar isso, se ela não pode montar equipe? E se ela montou uma equipe, o senhor desfez essa equipe? Se isso chegou ao chefe de polícia, a decisão é a mesma, nós temos que aprender, que não entramos na polícia civil, para trabalhar em uma cidade só, eu comecei no DOPS, na Avenida Afonso Pena, seis meses depois, estava em Turama, a 800 quilômetros, talvez a regional mais distante, de Belo Horizonte, Sargento, você conhece? e Turama, lá na ponta do Triângulo Mineiro, fiquei lá um ano e meio, um ano e meio, peregrinei, para poder conseguir voltar, pelo menos para Uberaba, para eu estudar, nunca reclamei, nunca reclamei, não quero que todo mundo seja igual eu não, nunca reclamei de transferência, até porque a gente dá a volta por cima, polícia é uma escada, hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo, você tem que descer nela também, então, eu não vejo nenhum motivo para falar em assédio moral, porque se eu, pelo menos notasse isso, eu acharia que nós teríamos que tomar outras providências, agora, substituição, eu não vejo nenhum mal nisso, acho até a oxigenação do serviço público, é importantíssimo, você muda a chefia, e eu vou falar, eu falei para o senhor, eu tive muita dificuldade com o setor DNA, há um ano, dois anos atrás, quando eu estava apurando um desaparecimento de uma menina em Nova Ponte, muito, eu tive que vir aqui três, quatro vezes, eu conheço o setor de DNA, de perícia, ali do laboratório, desde Fabiola, desde doutora Fabiola, que era um exemplo de, de chefe, de perícia, então, de perita, eu tenho aqui tranquilidade para falar, não vejo a figura do assédio moral de forma alguma, acho que o ato, e vou continuar dizendo aqui, o ato de substituição na chefia, não existiu remoção, você não pegou a doutora Valéria e mandou para outro setor, quem aconteceu isso, foi removida, substituída e removida, doutora, do setor de identificação, doutora Letícia, mas nem por isso, eu conversei muito com a EFA, doutor, isso é um ato do chefe, ele quer substituir, é normal isso, então, não vejo, acho que a questão da prevenção, em todos os sentidos, como foi dito por vossa excelência, presidente, em todos os sentidos, a prevenção, seja ela na saúde, na segurança, em todos os sentidos, ela faz parte e deve, e até, eu comentei, comecei a minha fala, dizendo ao doutor Luiz Carlos, nós tivemos alguns corrigedores gerais, que faziam uma prevenção muito boa, que frequentavam as delegacias regionais, e hoje os departamentos, para ministrar palestra, conversar com os servidores, porque a nossa instituição anda com muito medo, os chefes andam com medo de substituir por assédio moral, e nós policiais, os policiais subalternos, andam com medo de sofrer ações da corrigidoria, da justiça, então, eu até, uma sugestão, não estou cobrando, estou dando uma sugestão, se o senhor conseguir fazer visitas nos departamentos, Geraldo, eu não quis citar o nome dele aqui, porque, é, o Geraldo ia nos departamentos, fazer prevenção, chegar, conversava com todo mundo, então, e orientava, para evitar, um problema mais sério, e ele foi em Uberaba, não sei se ele foi para outro lugar, em Uberaba deu muito bem, e eu recebi hoje, hoje não, esses dias para trás, uma comunicação do ouvidor de polícia, que durante o meu período, de chefe de departamento de Uberaba, o senhor também deve ter isso lá, foi o período que menos se teve denúncia, contra a instituição policial civil, eu fiquei orgulhoso disso, até porque, quando eu passei em Anaxá, como chefe, que eu fiz várias oxigenações, várias substituições, coloquei novo inspetor, novo chefe de cartório, perícia, tudo, nós ficamos cinco anos, como a cidade menos violenta de Minas, e a quinta do país. Então, a oxigenação, muitas vezes, é salutar e é importante. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que nós temos que seguir nosso caminho, e não vejo nenhuma obrigatoriedade de uma simples troca de chefia, não tirou ela da sessão, ela continua na sessão, trabalhando, não vejo, eu entendo que o presidente do sindicato está correto, embora você não tenha sido procurado, mas a sua fala foi pertinente. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Daqui a pouco, doutor Tales, eu só quero... Só para, mais um segundo, outra coisa. Eu ouvi, no começo, doutor Tales, ajudou ela quando era do IML, e colocou onde ela queria. Não foi? Ela estava no setor de laboratório, não se adaptou, foi para a sexologia, e ela estava com alguma dificuldade de adaptação, que aí eu tinha sugerido até que ela voltasse para o IC. E aí demorou um pouco, ela voltou, e voltou como chefe uns meses depois. Isso. E foi com a sua, com o seu aval, que ela voltasse para o IC. Eu fui instado pelo superintendente à época, se haveria efetiva liberação. Eu concordei, e a seguir ela foi nomeada chefe. Na verdade, eu não sei se a vossa excelência tem conhecimento, por exemplo, o policial lá de Conceição das Alagoas, ele quer sair, ou o chefe vai tirá-lo. O chefe geralmente liga para a gente, ele, como é que está a situação do fulano? Ele falou, não, é um bom policial, mas eu estou precisando dele lá em patrocínio. Está bom. Ou, ou, ele faz um pedido, o próprio policial, ele vai no chefe imediato dele, tem que ter o aval do chefe, justificar que a bem do serviço público está liberando. Depois vem para o chefe superior, que seria o delegado regional, depois o chefe do departamento, para então chegar na superintendência geral de polícia judiciária. Então, funciona desse jeito, não vejo nada diferente. Eu queria, doutor Eli, dizer, parte da fala do senhor também corroboro, mas parte eu discordo. E vou aqui, o que é bom, que é só lutar. O senhor deu alguns exemplos aqui, polícia tem que estar acostumada a fazer isso, a fazer aquilo, é, mas nós estamos na administração pública. E a polícia que o senhor viveu também foi uma polícia de muita atrocidade, muitas perseguições. E o senhor não pode esquecer disso. Nesses 21 anos de mandato, eu vi muitas perseguições dentro da instituição polícia civil. Promoções ao repil da lei, pega o governo passado, pega o governo passado. Eu combati aqui, mas o ex-deputado dessa casa, líder de governo, chamado Orval Ângelo, fez atrocidades dentro da polícia civil. E o senhor estava lá, dentro da polícia civil. E nós tentando combater aqui. Por exemplo, promoção de delegado chegou ontem. A classe geral de polícia, isso foi comum no governo do PT. Esse serve ao governo, isso não serve. E o ato é lesivo da administração pública. Então, quando o senhor falou assim, ah, eu assustei, porque eu achei que era isso, era aquilo, o artigo 73 da Constituição do Estado disse o seguinte, doutor Elio, sociedade tem direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz. Palavra primeiro, pelos atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidades de administração indireta, se sujeitarão, controle interno exercido de forma integrada pelo poder e entidade envolvida, controle externo a cargo da Assembleia. Isso se chama controle externo, doutor Elio. O que nós estamos fazendo aqui é controle externo. E eu não abro mão das prerrogativas que a mim foram conferidas por seis vezes consecutivas. Eu poderia acabar de ler aqui o rol dos artigos 73 e 76, mas não é necessário. E eu vou repetir para o senhor, a lei que compõe que nós tipificamos a conduta para vedar o assédio moral, ela não foi, ela não nasceu de um acaso, não foi, ah, eu tive uma ideia mirabolante, não, foi da prática, da prática. Esse tempo de pegar um servidor e falar, mande para lá, mande para cá, na polícia, era assim, na polícia civil, na polícia militar e até hoje, até hoje acontece atrocidades que não chegam aqui. E muitos companheiros nossos, sejam eles, policial civil, policial militar, bombeiros, sistema prisional e de vários lugares, às vezes não vem aqui com medo de ser transferido. Com medo de ser transferido. Nós tivemos aqui o caso do soldado Felipe lá de Turama. Ele foi preso em flagrante porque saiu da sala de rádio e andou 10 metros até a cozinha para pegar dois ovos para cozinhar. O tenente foi prender em flagrante que abandono de posto. Não, foi abandono de posto, foi crime militar, foi diferente. e foi preso para o crime militar. Aí não é só assédio moral, é o abuso de autoridade, está explícito. Acontece, doutor Eli, falamos um requerimento aqui, convocamos o coronel da 17ª região, o moço editou um memorando, tungando o Clausapetra da Constituição, determinando no memorando. Agora, doutor Luiz Carlos, dia 25 de novembro, o coronel comandante, acho que é Hortelo, se não estou enganado o nome dele, comandante da 17ª região da Polícia Militar, edita um memorando, suprimindo Clausapetra o direito de ir e vir, dizendo que todos os policiais militares sob seu comando, para se ausentar do município no dia de folga ou descanso, olha para o senhor ver, de folga ou descanso, tinha que pedir autorização do chefe. Isso é agora. Então, doutor Eli, vou repetir para o senhor, assédio moral não é explícito. Eu pedi, doutor Matheus, aqui que elabore um requerimento, doutor Matheus, além do chefe da Polícia Civil, também ao corregedor, doutor Luiz Carlos Ferreira, e ao doutor Tales Bittencourt de Barcelo, com as recomendações que estão aí, que eu passei para o senhor. Aqui não haja hipótese nenhuma a prática do assédio moral, porque nós vamos acompanhar, doutor Tales. E o senhor não fica achando que não acompanha, nunca acompanha. Eu sou aquele deputado que, eu não largo as coisas do meio do caminho, não. Aqui nós tínhamos algumas aberrações na Polícia Civil, que eu demorei demais para vencer, doutor Luiz Carlos. O senhor já ouviu falar da Lei Complementar 23 de 91, aquela que criou o quadro, como é que é? O quadro suplementar? Pois é. Nós tínhamos dois jurásticos na Polícia Civil que faziam coisas que até Deus duvidava. O cidadão prendeu a mulher dele em flagrante delito por desacato. Walter Jovian de Aquino, delegado de polícia, ele prendeu a mulher dele por desacato dentro de casa, chamou o investigador de polícia e mandou trancar na cela. O investigador regalou um olho desse tamanho, eu não sou doutor, mas está preso em flagrante? Qual o motivo? Desacata a autoridade dentro de casa. E aí, em 2005, eu fui relator do PLC 58, transformado na Lei Complementar 84, virei para o governador Aécio e falei assim, eu preciso ser relator dessa matéria. O que você quer, deputado? Precisa acabar com o famigerado quadro suplementar da Polícia Civil. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Além de ficar o tempo já excedido, passa a fazer tráfico de influência e passa a fazer perseguições e achar que a regional é dele. Então, isso acontece. Vou contar um caso aqui, que o senhor vai ficar de queixo caído. Lá na região do senhor, que eu conheço bem, que eu conheço todos os municípios, lá na região do senhor, lá do Triângulo, no Pontal do Triângulo, conheço todos os municípios lá, todos, inclusive o Carneirinho, que é depois de Iturama, depois de União de Minas. O major, depois de Minas do Oeste, o major, o tal de major Ivan, comandante da companhia, estava lá desde aspirante. Tinha 20 anos que ele estava lá. Ele foi soldado, foi sargento, saiu, aspirante da academia, de 89, voltou. Estava lá desde major. Sabe o que esse moço fazia? Quando eu convoquei ele, ele pediu o contato de tempo, foi embora. ele escalava um cabo no distrito de Honorópolis, sabe para quê, doutor? Para ir lá na casa do cabo, ter tratativas amorosas com a mulher do cabo. Acontece coisa, doutor Eli, do arco da velha. É porque não pegou um cara mais esquentado, esse não. Não, esse foi assédio sexual. Eu falei práticas amorosas para suavizar aqui a minha fala, porque nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. Ele era comandante da companhia de Turama. Ao ser convocado, pediu o contato de tempo, foi embora, porque nós não podemos convocar o aposentado, o reformado. Então, doutor Eli, as práticas não são bem-sinão. Eu não apresentei o projeto de lei que foi transformado em lei do assédio moral por um acaso, não. A gente conhece. Só que é disfarçado. É disfarçado. Tem gente que morre de chorar, é perseguido, e fala, não, está tudo certinho, olha aqui o ato, está tudo bonitinho. Não é assim, não, doutor Eli. Eu tenho, o senhor pode até ter 42 anos de polícia, mas aqui no parlamento eu tenho 21 anos recebendo servidor público de todas as áreas e sabendo como é que funciona. Assim também, como tem um outro que quer dar o chapéu. Porque tem uns que querem dar o chapéu. Eu conheço, e eu ouvi a servidora. Eu ouvi a doutora Valera. E eu conheço a situação dela funcional, não é desse momento, não é desse ato, não. É antecedente. Então, eu sei exatamente por que eu propus a audiência pública. Mas, eu acho que a palavra melhor para ser usada nessa audiência, doutor Luiz Carlos, é que a gente não permita, é que a gente faça dessa audiência pública, doutor Tales, é que haja um ato de prevenção. Foram criadas cartilhas, foram distribuídos, aqui na Assembleia, a mesa depois editou uma resolução aqui também, regulamentando a lei nossa aqui dentro da Assembleia. Porque, se eu começar aqui a destratar aqui o doutor Matheus, a doutora Harmonia, reiteradas vezes, eu também estou praticando o assédio moral. Quem não leu a lei, não sabe exatamente. Só que o assédio moral não acontece assim, explicitamente. É sempre na sordina, o som do delegado de polícia experimentado. Então, muitas transferências ocorreram de forma arbitrária. Entendeu? Oh, cidadão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na Polícia Civil, cansamos de ouvir isso. Na PM, cala a boca, senão eu te prendo. Por causa do crime militar. Então, isso na prática, aconteceu muito. Só que, à medida que a gente descobre, a gente tem que virar público. E a melhor forma de evitar a prática do assédio moral é denunciando, é colocando a boca no trombone. Então, o que eu não quero, doutor Luiz Carlos, e é por isso que eu disse que eu convidei o senhor, que era muito importante, é para que o senhor fique atento. Surgiu um problema lá, tem uma reclamação da doutora Valéria, o senhor apure com cuidado. falou, opa, peraí, nós já estivemos lá na Assembleia. Então, eu não quero, é que amanhã, ela seja perseguida, ela seja retaliada, porque o histórico dela, ah, ela foi assessora do senhor Sérgio Belas. Se o Sérgio Belas, ela é chapeleiro, ruim de serviço, preguiçoso, não pode transferir para ela, não. E ela veio sofrendo algumas perseguições, doutora Elia, por causa do Sérgio Belas, porque ela era assessora e servia a ele fielmente como assessora. Ah, não, se é protegida, se é isso, se é aquilo, aí começaram em cima dela, aí começaram em cima dela. Por isso que ela vem sofrendo essas questões de saúde mental. Agora, o sindicato sabe disso, eu sei disso, porque eu já conheço há mais tempos. Então, o que eu não quero, doutor Tales, é isso que acontece. Não quero é isso. então, não acontecendo, está de bom tamanho. Agora, dizer que não é importante, é muito importante. Até para saber se nós alteramos de novo a lei, os legisladores somos nós. Olha, não deu eficácia, vamos alterar. Então, é por isso que, inclusive, nós pedimos para fazer um novo requerimento com o seguinte teor. são dois requerimentos simples, muito simples. Muito mais, um pedido ao chefe da Polícia Civil, ao superintendente de Polícia Técnica e à diretora do Instituto, pedido informações consubstanciadas na motivação do ato administrativo que determinou o afastamento da servidora, Valéria Rosalina Dias de Santos, pedido criminal lotado no Instituto de Criminalística. E o segundo requerimento, doutor Luiz Carlos, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil, doutor Wagner Pinto, ao superintendente de Polícia Técnica e Científico, doutor Tales Barcelio Tengu e ao corregedor, doutor Luiz Carlos Ferreira, pedido de providência para não praticarem atos que possam ser caracterizados nos ditamos da Lei Complementar 116 de 2011 como atos de assédio moral em face da servidora Rosalina Dias de Santos, perita criminal. Por quê? Porque à medida que isso chega lá oficialmente, o senhor deixa registrado uma pasta. Ele falou, olha, e a senhora, deputada, eu gostaria de ter acesso às notas taquigráficas. sabe por que que eu não trouxe ela aqui? Exatamente para que ela não passasse por nenhum constrangimento a mais do que ela já passou. Porque eu poderia simplesmente convidá-la ou convocá-la, mas não fiz. Exatamente para deixar a servidora. Mas os requerimentos, o senhor está prestando atenção com os requerimentos, são tranquilos. Mas nós precisamos... Ah, ela está dando chapéu, ela cometeu indisciplina? As regras da lei. A disciplina... Não sou eu, não. Não sou eu que vou chegar aqui e falar, mas você está faltando de serviço. Chega atrasado. Simula a doença o tempo todo. Aqui, doutor Eli, no debate aqui do último suicídio do cabo lá de Araçuaí, a tenente médica que dava os atestados que homologava lá de João Menara, chorou aqui, lágrimas. Eu falei com ela, a tenente está chorando. Ela está chorando, só que aqui o celular da gente da assessoria não para de falar, essa daí é que não homologa. Que chega lá, está simulando doença. Mas espera aí, se você for o médico, não. O senhor examinou? Não, não examinei, não. Porque tem que passar por ela para ela homologar. E quando homologar, você tem que ir à dispensa. Não, dá 10, está dando chapéu. Mas por quê? Aí vem a pressão da chefia. Nós estamos sem efetivo. Então, em vez de dar 30 dias, dá só 10. Para ver se ele melhora e parcelar pronto logo para trabalhar. Está nem aí. Aí o cara suicidou. Não, eu não tenho culpa de nada. Porque, lógico, quem vai assumir que a pessoa suicidou? E a prática do assédio moral antecede o suicídio. Então, é bom que a gente deixe isso claro. mas eu aqui eu me sinto, eu diria, satisfeito com as explicações que o senhor prestou. Vamos aguardar a resposta aqui. E eu só espero que ela não seja retaliada. E que ela continue exercendo brilhantemente o trabalho dela que seja lá. Com relação aos outros que saíram, eu também tenho conhecimento. E por que eu não chamei em relação aos outros? É porque não é com os outros. É porque é com ela. Se fosse com os outros, eu chamava. Mas não é com os outros. Eu sei todos os outros que saíram. O A está aqui comigo. Então, não são com os outros. Eu indago ao doutor Luiz Carlos se o senhor deseja fazer uso da palavra. O senhor tem a palavra. Eu gostaria de, antes de passar para ele, de finalizar a minha fala. Vossa Excelência, então, tem a palavra. Eu já tinha até finalizado, mas como... Eu vou repetir. Não houve remoção, não houve afastamento, como foi dito no requerimento. Houve uma substituição de chefia. E isso, eu entendo, ser normal. Não vejo nada. Não tem perseguição. O que as pessoas não podem é achar porque foi tirado o cargo de chefia e colocado como subalterno do outro chefe, está sendo perseguido. Isso não é assim que funciona. E nem deve. Então, eu não vejo Tales, não vejo ninguém sendo perseguido. Se tivesse, eu estaria contra. Nunca gostei disso. O senhor ouviu a... A perita Rosalina? O senhor ouviu ela sobre isso? Sobre esse ato? Não. Bom, então, se o senhor ouviu... O que eu estou dizendo é o seguinte... O que eu estou dizendo é o seguinte... Não, não. O que eu estou dizendo... Eu não fundamentaria um requerimento por um acaso, não, doutor. Não, ela foi substituída. A chefia não foi removida. Ela não foi transferida, não foi nada. Ué, é pouco que o senhor conheça o histórico antes. Eu sou o chefe do setor. Eu agora quero fulano de tal. Não posso trabalhar com o que eu não confio. Eu nunca vi um negócio desse. Ué, eu não estou perseguindo ninguém porque eu estou substituindo um cargo de chefia. Isso é cargo de confiança da administração, pô. Então, é só isso que eu queria colocar. Tem gente que é difícil, tem dificuldade em relações interpessoais. Eu já convivi muito com policiais desse nível. Subordinado e tem chefe. Estou, mas estou falando que tem gente. Eu não disse que é subordinado e chefe, não. Eu conheço um chefe que é o cara mais difícil do mundo de ter relação com ele. colega de serviço, não vou dizer quem para questão de ética, mas existem. Tem gente que não tem como você chegar, não tem nada. Ah, se eu vou te substituir, espera aí, não, eu quero continuar sendo chefe. Eu não posso deixar de ser chefe. Mas como não pode? Por que que não pode? Está bom? Então, eu devolvo a palavra. Doutor Luiz Carlos, aí que vai. Ok. Doutor Luiz Carlos, é porque ele devolve a palavra para mim. O senhor tem a palavra. Aí, olha, nós temos um assunto mais importante. Boa tarde, senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues. Fique à vontade, doutor. Meu colega, dileto colega, deputado Eli Grilo, deputado Bruno, está aqui o doutor Tales, Tomarcelo, Hilton. Eu só queria deixar claro que a corredoria está à disposição dessa comissão, dos sindicatos que são nossos parceiros, porque qualquer legalidade, senhor presidente, que for verificada, de ofício nós vamos instaurar o devido procedimento para apurar. E agradeço também a oportunidade, porque é uma sistemática da gente saber que aqui também é uma trincheira do servidor público. que eu sou servidor público há 33 anos, sou servidor público há 33 anos, fui detetive, e é bom saber que aqui também nós temos uma trincheira, com os senhores aí também olhando, porque esse olhar de fora, muitas vezes, é o que vai fazer com que a gente reflita. Com certeza, sem demagogia, quem me conhece, eu sou muito curto e grosso, eu não estou aqui dourando a pílula, não estou aqui fazendo elogios, não me queiram pensar que eu estou sendo demagógico. Mas daqui eu tirei lições da fala de todos os senhores, que vai, quando o doutor Eli reforça a prevenção, o senhor acendeu em mim uma lâmpada que deve ser reativada na Casa Corregedora. Quando o senhor vem enfatizar aqui sobre o assédio moral, o senhor vem colocar esse tema junto aos princípios da administração, o senhor me fez visualizar certas situações que nós temos que estar atentos, nós que estamos gestores. Então, agradeço a oportunidade, estamos à disposição, e os esclarecimentos serão prestados tão logo a porte lá. Certo? Muito obrigado. Pois não, doutor Tardes. Seja breve, nós queremos votar um requerimento, buscamos um deputado emprestado e outra comissão. É, bem breve, bem rapidamente. Eu só queria finalizar, informando, óbvio, nós vamos prestar o esclarecimento assim que aportar lá na cidade administrativa, e queria dizer que a comissão sempre foi muito parceira da Polícia Civil e, nomeadamente, da Polícia Técnica e Científica, e queria solicitar ao senhor que a gente pudesse continuar contando com o apoio dessa comissão. E eu sei que a agenda de vossa excelência deve ser muito atribulada, mas, eventualmente, se eu tiver a oportunidade de ir a um estúdio criminalístico com a comissão, seria uma grande honra poder recebê-lo, para o senhor conhecer também a equipe que lá se encontra, o senhor podendo, a gente está lá à disposição de vossa excelência. Agradeço, doutor Tales. Farei, farei na época, para a gente fazer, inclusive, a inauguração lá das verbas que nós destinamos. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos. A presidência passa a presença do trabalho do deputado Bruno Engel para a apresentação de requerimento de minha autoria. A presidência passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos referidos requerimentos. O primeiro requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ao superintendente de Polícia Técnica e Científica e ao corregidor-geral da Polícia Civil, pedido de providência para não praticarem atos que possam ser caracterizados nos ditames da Lei Complementar 116 de 2011 como atos de assédio moral em fase da servidora Valéria Rosalina Dias de Santos, perita criminal. Ressalte-se que a Comissão de Segurança Pública estará acompanhando de perto a situação funcional da referida servidora. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil e ao superintendente de Polícia Técnica e Científica e à diretora do Instituto de Criminalística, Carla Rogéria Lopes Vieira, Vasconcelos, pedido de informações, consubstanciada na motivação do ato administrativo que determinou o afastamento da servidora Valéria Rosalina Dias de Santos, pedida criminal da chefia do Laboratório DNA Forense, Sessão Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal do Instituto de Criminalística. O terceiro requerimento... Vamos votar esses, então, primeiro? É, vota aí. Em votação, os requerimentos, cada qual por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente. Deputado Bruno Engler, ontem o deputado João Leite nos acionou, ontem o deputado João Leite nos acionou, trazendo aqui informações com relação a um aquartelamento da Guarda Municipal de Belo Horizonte e o consequente retirada das viaturas, a paralisação de viaturas por ordem do prefeito de Belo Horizonte e o recolhimento de armas. No nosso entendimento, deputado professor Cleito, o nosso entendimento é que isso traz um prejuízo diretamente para a segurança pública do município de Belo Horizonte e isso interfere diretamente na integração dos órgãos de segurança pública do município com o Estado, com as forças de segurança pública do Estado e, obviamente, vai impactar na política estadual de segurança pública aqui em Belo Horizonte, cujo Estado também tem competência através dos órgãos, da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Sistema Presonal. Então, assunto grave. Ao meu ver, o prefeito adotou um ato ditatorial, porque nós acabamos de mostrar aqui, sob a ótica do direito administrativo, direito público, constitucional, o chefe ou mandatário não é dono da coisa pública, ele é um administrador da coisa pública. E ele determinou o aquartelamento da Guarda, a retirada das armas e, inclusive, o aquartelamento também das viaturas. Ou seja, ele esvaziou a função dos guardas municipais em Belo Horizonte, trazendo um prejuízo decisivo para a prevenção do policiamento ostensivo da Guarda Municipal sobre os auspícios da lei, inclusive da Lei 13.022, que disciplinou melhor a Guarda Municipal. Então, eu queria aqui, deputado Bruno Henrique, para que a gente possa assinar conjuntamente o requerimento, o deputado João Leite também me pediu para ser autor dos requerimentos, V. Exª, que a gente assine em conjunto este deputado, V. Exª, o deputado João Leite, se o deputado professor Cleito também se assina e dispuser, ele também assina conosco, que seja o requerimento com o seguinte teor, os deputados que subscrevem requerem a V. Exª, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão para debater os impactos da decisão ditatorial do prefeito do município de Belo Horizonte no aquartelamento, recolhimento de armas e viaturas por par da Guarda Municipal, considerando que as disposições das leis federal, especialmente da Lei 13.022, trata da integração dos órgãos de segurança pública e, obviamente, em face do prejuízo da prevenção e da segurança pública do município de Belo Horizonte. Este é o requerimento e eu indago a V. Exª e V. Exª concorda com o teor do requerimento. Sr. Presidente, concordo plenamente com o teor do requerimento e proponho um segundo requerimento, além da audiência pública, que acho mais do que necessário, também acho que seria necessário cobrar do prefeito uma justificativa. Antes mesmo da audiência pública, ele tem que dar uma resposta ao povo de Belo Horizonte por que do aquartelamento desses guardas municipais. Hoje, aniversário da nossa cidade, Belo Horizonte, 122 anos, e recebemos de presente essa surpresa ingrata de que o prefeito de Belo Horizonte está aquartelando os guardas municipais num ato, como a V. Exª se colocou muito bem, ditatorial, por birra, por causa de uma negociação que está fazendo com os mesmos e que não está indo do jeito que ele quer. Isso não é atitude de um executivo municipal sério, isso é atitude de moleque que põe em risco a segurança de todos os belo-horizontinos. Então, concordo plenamente com o requerimento que V. Exª propõe de audiência pública e acho que podemos aprovar também para que seja encaminhado ao secretário de Segurança de Belo Horizonte e ao prefeito de Belo Horizonte pedido de esclarecimentos, que eles justifiquem o porquê desse aquartelamento da nossa guarda municipal. Eu quero referendar o segundo requerimento, também acredito que o deputado professor Cleito também assina, junto com o deputado João Leite. Então, que a consultoria elabore também o segundo requerimento para que ele informe a comissão e preste os devidos de esclarecimento. O requerimento é endereçado ao prefeito municipal de Belo Horizonte, ao secretário municipal de Segurança Pública, para que informe por quais motivos, que venha fundamentar o ato, por quais motivos aquartelou a guarda municipal. Talvez o prefeito, na sua arrogância, que lhe é peculiar, porque ele é muito arrogante, autoritário, e digo isso porque todos que o conhecem e veem, inclusive, as suas bravatas, já podemos saber qual será a resposta, que ele é o prefeito e que ele manda na cidade. Só que o prefeito não é dono da cidade e não é dono dos equipamentos públicos. Ele é administrador que tem um mandato com início e término, e, portanto, ele deve se submeter aos princípios da administração pública. Então, eu quero que seja constada a justificativa do requerimento também que o prefeito também deve obedecer os princípios da administração pública e das demais leis vigentes no país. Portanto, em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os dois requerimentos assinados pelo deputado João Leite, sargento Rodrigues, professor Cleiton e Bruno Engel. Os deputados que o aprovam permaneçam com o segundo ano. Aprovados os dois requerimentos. Vamos providenciar, deputado Bruno, em comum acordo, a audiência pública. Deputado professor Cleiton, V. Exª, já está liberado, se quiser. Eu queria só fazer um último comentário aqui, deputado Bruno. Matéria do Jornal O Tempo, agora publicada, atualizada no site do Jornal O Tempo, às 15h25, procuradoras do Tribunal de Contas notificam o governador Romeu Zema para que não faça a operação do Niobe. Governo alega a medida necessária para pagar o 10º. As procuradoras do Ministério Público, Marília Cecília Borges, Sara Menberg e Duarte, pediram uma notificação recomendatória para que não sejam efetivadas a operação da cessão dos direitos sobre os recebidos do Niobe, alternativa do governo, para pagar o 10º. até que as autoridades do governo encaminhem ao Tribunal de Contas todas as informações e documentos. Olha, trata-se de uma notificação recomendatória. Se eu fosse o governador Romeu Zema, pegava essa recomendação das ilustres procuradoras do Tribunal de Contas do Estado, chamava a imprensa e rasgava essa recomendação. Porque não é possível que essas duas senhoras que andam de Bolsinha Louis Vuitton e Saltinho Alto, trabalham meio horário, não entenderam por que o governo do Estado, e isso é uma solução de Estado, envolvendo o Poder Legislativo e o governo do Estado, para pagamento em dia, pagamento em dia, colocar o pagamento no 5º dia útil e o 13º em parcela única. Eu não sei, talvez, quem sabe aí, alguém aqui dessa Assembleia eu posso explicar o que está passando na cabeça dessas duas senhoras procuradoras. É muita ousadia e é, sim, uma absoluta irresponsabilidade. Não tem outra palavra, deputado Bruno Engelho. Elas são irresponsáveis ao pé que estão se agarrando ao filigrama jurídico e esquecendo que o maior bem que nós temos são os servidores públicos que estão na ponta da linha levando política pública, saúde, educação, segurança e tantas outras prestadas pelo Estado Minas Gerais. Então, eu, se eu fosse o governador Romeu Zema, rasgava essa recomendação dessas duas procuradoras, julgava na lata de lixo em uma entrevista coletiva. Isso aqui é um ato de irresponsabilidade, de egoísmo. Por quê? Porque o décimo terceiro das procuradoras, que é de R$ 35 mil bruto, já está no bolso. O salário dela de dezembro integral já está no bolso. Sem contar o auxílio moradia, o auxílio alimentação, o auxílio livro e o auxílio saúde, que são os penduricários que elas recebem. É, simplesmente, um ato de egoísmo e de irresponsabilidade. Não vem querer dizer que está preocupada com o patrimônio público, com o dinheiro do Estado. Porque o dinheiro do Estado, a que está se propondo, com o crivo da Assembleia, com 73 deputados que votaram a favor, é para resolver um problema gravíssimo de Estado, de 600 mil famílias de servidores públicos. Onde estão essas senhoras que estão com a cabeça? Será que elas estão com a cabeça no passeio da Europa, que daqui a pouco elas vão entrar de recesso? Será que elas vão lá gastar os euros que elas ganham aqui? Comprar mais bolsinha Louis Vuitton, bolsinha Chanel e tantas outras coisas que saem daqui, vai lá para a América do Norte e a Europa? É um absurdo o egoísmo dessas duas senhoras, deputado Bruno Henrique. Quero corroborar a fala de V. Exª. E, como vocês colocaram, é muito fácil para essas procuradoras que estão com o salário em dia, com os auxílios em dia, com o 13º em dia, querer atrapalhar a operação do Nióbio e prejudicar todos os servidores no Executivo Mineiro. É uma irresponsabilidade, infelizmente, presidente Sargento Rodrigues, eu acho que a vaidade, ela cega e essas pessoas estão muito felizes com o holofote de poder aparecer, dizer que estão fazendo um trabalho proativo, preocupadas com o patrimônio mineiro, olhando apenas para o próprio umbigo e esquecendo aquele servidor que há quatro anos não recebe o salário em dia, que não recebe o 13º em dia e que tem agora uma esperança de ter o salário no quinto dia útil, de ter o 13º pago integralmente em 2019, mas essas procuradoras que não conhecem em nada as dificuldades enfrentadas por esses servidores, porque o salário delas cai rigorosamente em dia e todos os benefícios, todos os auxílios, todos os penduricalhos que nenhum dos servidores do Executivo tem também estão rigorosamente em dia, vem com essa palhaçada. Espero que o governador tenha coragem, tenha hombridade de ignorar esse pedido e concordo com a sugestão de V. Exª. O governador deveria chamar uma coletiva de imprensa e rasgar essa recomendação vergonhosa. Está na hora do chefe do Poder Executivo se posicionar em defesa dos seus servidores e mandar um recado para essas duas procuradoras que estão muito bem obrigadas, que elas não vão atrapalhar o salário do funcionalismo nem o 13º. Muito obrigado, deputado Bruno. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, convoca os membros para as próximas reuniões ordinárias, ordinária e extraordinária, determina a lavatura da ata. E, antes de encerrar, eu já solicito à assessoria que chame três reuniões extraordinárias para segunda-feira, segunda-feira, dia... Que dia que é a segunda-feira? Dia 16 de janeiro, segunda-feira próxima... Segunda-feira próxima, dia 16 de dezembro, às 11 horas da manhã, às 14 e 16 horas, estão convocadas reuniões extraordinárias. Determino a lavatura da ata e encerro o trabalho. Muito obrigado.